Iago, como divulgador científico, qual é a sua opinião sobre manutenção de animais em cativeiro no zoológico? Eu vou declarar que eu sou contra. Cara, eu assim, eu juro pra vocês que... Eu sou contra. É um tema extremamente delicado. Eu sou delicado. Muito delicado. É uma polêmica gigantesca, entendeu? Sim, mas a gente pode ter a nossa opinião. É, é. Eu sou. Tô dizendo que eu vou fechar, que eu vou usar de uma... Assim, eu sou meio a meio, tá? Eu sou meio a meio por motivos lá e motivos cá. Vamos lá. O que acontece é o seguinte. Existem algumas situações em que os animais, eles não podem ser reintroduzidos em seus habitats naturais. Então, por exemplo, às vezes... Vou dar uma ideia aqui de um tema, tá? Por exemplo, alguns veados, né? Quando vão ter filhote, o filhote ele fica numa região escondida assim numa claridade de uma floresta e a mãe vai atrás de comida, sei lá, para lá. Se algum homem chegar ali e falar... Vá estar a mãe... Nossa, um filhote perdido. Vou resgatá-lo. Vou levá-lo. Pegou o bicho... Já era. Acabou. Aquele cheiro ali, aquela mão humana, já acaba com tudo. Porque às vezes a mãe pode voltar, olhar o filhote... E rejeitar. Não quer. Não quer mais. Existem animais que foram pra um circo da vida, foram maltratados a vida inteira. O que que vai fazer com esse animal? Fala pra mim. Tá, mas aí você não tá... Você tá colocando uma coisa muito interessante. Tá colocando que aqueles que não podem mais voltar a orbitar normal por uma série de interferências humanas, na grande maioria, ou porque a mãe foi atropelada e não voltou, seja lá como for, é que a gente deveria ter quase um santuário com visitação. Sim. Aí sim, concordo. Aí sim. Agora, animais saudáveis que são retirados, né, aquelas pobres daquelas girafas que vieram da África pra morrer aqui, que é um absurdo, entendeu? Não tem sentido. Então. Virar um... Você chegou num ponto onde é a polêmica dentro da polêmica, entendeu? É... Assim, o que acontece, né? Eu sou professor de biologia. Gosto de reafirmar isso porque as pessoas falam, você é biólogo. Não, eu sou professor de biologia e eu tenho biólogos altamente maravilhosos do meu lado em que eu, quando... Eu não sou um cara que eu vou falar assim, ah, eu que acredito acabou e... Não, eu vou atrás desses biólogos e falo, você pode me dar o seu argumento? Por que a comunidade não gosta? Por que a comunidade gosta? E quando, por exemplo, foi me perguntado sobre essa questão da girafa, azebada e tudo mais, eu fui até essas pessoas e falei, cara, o que você acha sobre isso? Como a galera vê? Ó, a galera não curte muito. Porque, cara, pô, você trazer o animal lá da África... Na África, não tem sentido. Assim, pô, mas aí é informação científica, mas tem gente lá que trabalha, que ama os animais, que trata bem, sim, eu sei, mas será que é o melhor jeito? Isso será... Beleza, Iago, tem que existir, tem que existir, vamos lá, tem que existir, beleza, tem que ser as melhores condições possíveis, eu não quero levar um meu filho, né, já que tem, num... eu não tenho filho, tá, gente, mas eu não quero levar meus sobrinhos num lugar onde o leão tá num lugar minúsculo, rodando de um lado pro outro, num estresse ali de um zoológico, num negócio pequeno. É, um lado pro outro. Não é natural, sabe? Não é natural esse espaço pequeno, esse espaço reduzido. Um urso, imagina um urso. Pô, assim, tem muitos vídeos, tem muitos vídeos, né, aqueles vídeos das orcas que são esquecidas em aquários. Gente do céu. Pô, cara, um animal que pode nadar ali não sei quantos mil quilômetros, pô, numa piscina. Não, isso não é... Aí tem aquela polêmica de SeaWorld, né, daqueles parques lá. Não, estão sendo desativados. É. Estão sendo... tá tendo uma coerência, mas tem que dar conta dos que... É aquele negócio. Que estão ali. Exatamente. Eu acho que... a minha opinião é, existem casos e casos. Um caso interessante, tá, eu tava na época da faculdade, me contaram isso, eu falei assim, cara, eu... né, por exemplo, Jardim Botânico aqui no Rio de Janeiro, é uma região que é o... é um... é a cidade, é a floresta, né, é uma conexão. É um mundo à parte do Rio de Janeiro, é muito engraçado, né. Uma senhora, tá, isso... essa história eu já conheço há anos, uma senhora tava em casa uma vez e caiu um macaquinho, tá, lá na casa dela. A mãe deixou cair e não veio buscar de volta. A mulher tinha um pouquinho de conhecimento, de biologia e falou assim, cara, vou deixar o animal aqui, pra que, né, ele seja resgatado, né. Essa era a ideia da mulher. A senhora. Ele não... ninguém veio. Ela falou, vou levar até uma... chama Setas, né, que é um lugar que você geralmente tem que ir para poder, né, levar profissionais ali pra cuidar do caso. Deram assistência pra ela e tal, mas parece que iam devolver pra mata, mas... O animal ia morrer. Ela cuidou. Cuidou, cuidou, a mulher era sozinha, cuidou do animal anos e anos e anos. Depois de anos, houve uma... denúncia, né, falando que tinha um animal selvagem, que não tinha registro e pá, 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 pá. Beleza. A mulher era muito velha. Era uma senhorinha que só tinha aquele macaquinho. Tiraram o macaquinho dela. Tiraram o macaquinho dela. Deu uma semana, a mulher morreu. Ah, Iago, mas... Isso você tá incentivando a ter animal selvagem. Não, tá errado. Não, é a circunstância. Animal selvagem, silvestre, não é pet, tá? Não é pet. Não, não, não estou defendendo. Mas, cara, olha a situação. Olha a situação. E o que que aconteceu com o macaquinho? Ficou numa gaiola, porraio da vida. Entendeu? Entendi, perfeito. Aí, tipo assim, eu não sou, assim, eu sou do time que defende o Ibama. Eu sou, que tem que ter órgão, tem que seguir. Não podemos romantizar essa questão de pegar animal, misturar animal, que não dá pra misturar. Não podemos. Mas, assim, eu acho que tem que ter uma flexibilização de você entender as situações. Cada caso é um caso. Às vezes é um caso. Mas quem é que vai julgar? Funciona? Entendi. É complicado, porque tem que ter uma lei. Então, assim... A lei inflexibiliza situações. Polêmica, galera. Polêmica, isso aí. Eu sou contra. É. Vamos pra próxima. Você é do nada bem, então você pode... Não, vamos lá. Vai ser mais insinível. Exatamente. Exatamente. Exatamente.